Andarilho, equipe Lobo Mau e HD já mandou pra fora Andarilho pulando, boiadeiro de Ilha solteira A deção de Oliveira voltou, chamou Neste, bora Ajeitou, cresceu a nota, bonita apresentação, pula Ele mostrou que era dono da situação, mora É, todo momento ele sempre dominando, mandando na montaria Durante oito segundos, ele foi melhor Ele foi o cara, valeu Lilo, aguardando a nota Segura Raimundo Gago, agora em carreira solo, Rogerinho Pereira Nota, Luciano, 69 pontos, Lilo